Quase 3 mil assinaturas de intelectuais, professores, escritores, atores e artistas, gente de todos os saberes, para em primeiro lugar defender a democracia, para que não haja interrupção e ao mesmo tempo recusar a forma como foi encaminhado o impeachment, sabendo que não há base jurídica nenhuma verificável para encaminhar esse preceito que é constitucional. Os manifestos são de apoio à democracia, para que 54 milhões de votos não sejam assim desrespeitados, jogados na lata do lixo, para que várias conquistas históricas dos trabalhadores, dos estudantes, dos gays, dos negros, dos índios, não sejam jogados na lata do lixo por um casuísmo. É o mandato de Dilma, mas poderia ser de qualquer outro. E fosse quem fosse, nessas condições, nós todos estaríamos contra o impeachment, porque primeiramente para nós vem a defesa da democracia. Nós estamos fazendo uma luta isenta e não partidária. O nosso partido é Brasil, é a democracia, é o Estado Democrático de Direito, com todas as vantagens que o Estado de Direito confere ao cidadão, através da Constituição. E nós queremos que essa Constituição seja respeitada. Na casa que representa os Estados, portanto representa, claro, o povo brasileiro, receber essa comissão tão expressiva, que traz o manifesto, que entrega ao presidente da nossa casa, o senador Renan Calheiros, e aos demais senadores e senadoras, um manifesto, na verdade, que traduz o sentimento, a voz de intelectuais, artistas, cineastas, jornalistas, pelo país afora. O presidente foi extremamente atencioso, saudou os artistas, os intelectuais, a todos eles, pela atitude, pela apresentação do manifesto.